Não tem jeito! Aê, aê, aê! Não tem jeito não, hein! É o tio maleca, porra! Penta pra ficar sem pê! Quem vive de passado você sabe que é a museu! Quem vive de passado você sabe que é a museu! Antes tu não me queria, agora quem não quer sou eu! Antes tu não me queria, agora quem não quer sou eu! Ah, ah, perdeu! Já pode procurar outro, porque esse pau não é mais seu! Ah, ah, perdeu! Ah, ah, perdeu! Já pode procurar outro, porque esse pau não é mais seu! Ah, ah, perdeu! Ah, ah, perdeu! Já pode procurar outro, porque esse pau não é mais seu! Saudade daquilo que a gente viveu, saudade do amor que a gente fazia! Tentou, retentou, mas não me esqueceu! Ninguém te fodeu como eu te fodia! E naquele momento de carência, liga pra mim pedindo pra voltar! Infelizmente agora não tá! Quem eu tá sentando no teu lugar? Quando eu tô te enhando não deu valor, agora tu quer me valorizar! Infelizmente agora não dá! Quem eu tá sentando no teu lugar? Infelizmente agora não dá! Quem eu tá sentando no teu lugar! Quem eu tá sentando no teu lugar! Quem eu tá sentando no teu lugar! Esse é o Tchumaloc! Eu tô sentando no teu lugar! Eu tô sentando no teu lugar! E aí, Tchumaloc! Essa velão que fala, né? Hehehe! Quem vive de passado você sabe que é museu Antes tu não me queria, agora quem não quer sou eu Ah ah perdeu, ah ah perdeu Já pode procurar outro que esse pau não é mais seu Ah ah perdeu, ah ah perdeu Já pode procurar outro que esse pau não é mais seu Ah ah perdeu, ah ah perdeu Já pode procurar outro que esse pau não é mais seu Saudade daquilo que a gente viveu Saudade do amor que a gente fazia Tentou, retentou mas não me esqueceu Ninguém te fudeu como eu te fudia E naquele momento de carência Liga pra mim pedindo pra voltar Infelizmente agora não dá Tem outra sentando no teu lugar Infelizmente agora não dá Tem outra sentando no teu lugar 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 Tem outra sentando no teu lugar